Fala galera, tô com medo pra você, mais um vídeo aqui, é um leite, um leite Fala galera, tô com medo pra você, mais um leite Fala galera, tô com medo Fala galera, tô com medo pra você, mais um leite Fala galera, tô com medo pra você, mais um leite Fala galera, tô com medo pra você, mais um leite Fala galera, tô com medo pra você, mais um leite Fala galera 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 Fala Fala galera Fala galera Fala galera Fala Fala galera Fala galera E as grandes pedras aqui.